Olá pessoal, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, nós estamos no mês de abril e como vocês sabem, estou fazendo vida. Então eu decidi fazer uma série aqui no canal, ainda não tinha feito nenhuma série, já pensei muitas vezes se eu queria trazer esse assunto para o canal ou não, se eu queria desabafar ou não, se eu queria, de alguma forma aqui, passar alguma coisa assim positiva para vocês sobre esse assunto. Que é imigrar, que é deixar o Brasil, tá certo? Então nessa série aqui que eu vou falar como eu cheguei aqui na Suíça, o que eu enfrentei aqui, quais foram as dificuldades de adaptação ao idioma, como eu consegui ficar aqui fixa, tá? E no final da série, no último episódio, eu vou contar a vocês como eu consegui a minha nacionalidade suíça, tá certo? Então se você ficou interessado, continue aí que todo dia vai ter um capítulo dessa série da minha jornada quando eu deixei o Brasil e vim parar aqui na Suíça. Então vamos lá, vamos começar. Para a história ficar bem contada, temos que começar de onde? Do começo, do início, né? Então vamos voltar no tempo, há mais de 17 anos atrás. Isso mesmo, gente, 17 anos. Eu tinha acabado de completar 21 aninhos, né? Uma jovem inexperiente que nunca havia saído nem do interior. Eu morava no interior de Pernambuco, gente, eu nunca havia saído nem do interior, tá certo? Assim, eu ia algumas vezes assim em Recife visitar a minha família, mas era aquela coisa, ia de manhã, voltava tarde, certo? Então eu coloquei aqui alguns dos pontos que mais marcaram a minha vida. Então no capítulo de hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar só para vocês, falar para vocês só como foi, quando foi que eu saí do Brasil, tá certo? Gente, confesso que eu me emociono contando um pouco dessa história, porque eu vou falar de pessoas que marcaram a minha vida para sempre, tá certo? Então para começar, há 17 anos atrás, gente, eu estava numa feira, né? Feira normal, assim, feira livre, com a minha tia, que já não está mais aqui, e meu tio também, que também já partiu, que fizeram a maior importância na minha vida e diferença. Como vocês sabem, eu vivo aqui na Suíça já há 17 anos, mas eu vim parar aqui como, né? Minha prima já reside aqui há vários anos, foi ela que me trouxe, né? E os meus tios, no caso os pais dela, que me perguntou, um dia assim, eu tinha terminado os estudos no Brasil, estava desempregada, não tinha assim, já tinha levado muito porta na cara, sabe? Que você vai, ah, eu não tenho nem loja, quanto mais emprego. Essa frase eu não vou esquecer nunca de um empresário famoso lá da minha cidade. Que um dia eu cheguei, eu sabia que ele abria um estabelecimento na cidade, e eu fui, eu sonhadora, né, querendo uma chance para trabalhar, fui lá e ele falou para mim assim, essa frase eu não esqueço nunca, gente. Mas eu não tenho nem loja, quanto mais emprego. Só que já estava tudo certo, a loja ia ser aberta em alguns meses, né? Eles já estavam selecionando funcionários. Mas, tudo bem. Naquele momento eu fiquei muito triste, as lágrimas rolaram e eu vim embora. Aí eu falei, desabafei em casa, falei com minha mãe, minha tia, meu tio também. E eles falaram, não, estou achando que o seu dia vai chegar, não te preocupa, né? E um lindo dia que eu estou com eles na feira, de repente assim, minha tia olha assim para mim e fala, Sandra, que ela me chamava de Sandra, tu teria coragem de deixar o Brasil, de ir para a Suíça? E eu olhei assim para ela, eu, oi? Claro que sim! E ela, mas tua mãe não vai deixar, e você? Como é que você vai falar para ela? Eu falei, tia, eu já tenho 21 anos. Na realidade, minha prima precisava de alguém para cuidar das crianças dela, para ela trabalhar, né? Só que eu, com 21 anos, eu não tinha noção de nada, gente. Eu não tinha noção de nada do que era cuidar de casa, cozinhar, cuidar de criança, porque até então eu nunca tinha feito isso, eu só tinha estudado, né? Então eu falei, tia, eu vou, eu aprendo. A minha mãe não queria muito, né? A minha prima perguntou, tem certeza que tu vai querer vir trabalhar aqui? Pensa bem. E eu falei, não, eu vou, eu vou. Não pensei duas vezes. E quando foi 14 de maio de 2001, eu estava partindo do Brasil, indo embora, deixando muito saudade. Eu chorei muito quando eu entrei no carro, no táxi, quando eu deixava para minha mãe e minhas tias. Eu chorei o caminho inteiro, porque ali eu sabia que eu estava indo cruzar o oceano, buscar novas experiências que eu nunca tinha nem imaginado na minha vida, o que eu ia encontrar aqui na Suíça. E dia 14 de maio de 2001 foi o dia que a minha vida começou a tomar outros rumos, né? Outros ventos. Então foi aí que eu vim para a Suíça. Então eu viajei, cheguei aqui no dia seguinte, né? E aí começou a minha história aqui na Suíça, tá certo? Que vai continuar no próximo vídeo amanhã. Se você ficou curioso, então esse vídeo continua, segue até amanhã. Tá certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.